Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, o poste semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade também e eu acredito que quem escuta a gente e a maioria dessa área, a gente vê que é uma falha que tem, às vezes, no processo mesmo de estudo e também porque é uma coisa muito difícil. Não vou tirar o mérito também do pessoal, porque isso daqui é complicado. A gente vai falar um pouco de estatística em higiene ocupacional. Nossa, só me faz me lembrar o peruano que nos deu aula de estatística na faculdade, Rodrigo. Mas tudo bem. Você lembra do que nós sofremos? Era Fred alguma coisa, né? Além de ter que aprender estatística, aprender estatística no portunhol. Meu Deus, vamos lá. Vamos falar de estatística aí, para o povo. Você pode até falar de estatística hoje em espanhol, se quiser. Não, mas eu aprendi foi no portunhol, não foi no espanhol. Então, eu tenho dificuldade nesse tema. Mas, Leandro, como que você vê o pessoal em relação a estatística? Você vê que eles usam bastante? Como que é a dificuldade deles no dia a dia? Rodrigo, eu realmente não vejo o pessoal usar nada de estatística, para ser bem sincero. E isso é um grande erro do pessoal, porque toda a fundamentação por trás da higiene ocupacional é por causa de estatística. E, às vezes, igual você falou, é muito complexo algumas coisas. Algumas realmente são. São aquelas que, na hora que a gente está tratando estratégia de mostragem, tratamentos estatísticos de dados muito complexos, realmente. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, estatística é média, mediana, moda, desvio padrão, desvio padrão geológico. São coisas básicas do nosso dia a dia. Média ponderada no tempo. E, às vezes, o pessoal não sabe nem a diferença dessas médias. E aí, isso com certeza impacta fortemente nas entregas deles. Então, muita gente, às vezes, chega com dúvida, igual todo dia tem as caixinhas de perguntas e respostas lá no meu Instagram. Então, a galera está vindo com dúvida, etc. E, geralmente, é, Leandro, eu só coletei parte da jornada. Eu tenho várias amostras coletadas em um mesmo trabalhador da jornada. O que eu faço? Eu somo? Tiro uma média simples? O que eu faço isso? Então, esses conceitos básicos são conceitos extremamente fáceis e simples de estatística. São coisas que estão no dia a dia, na rotina de qualquer profissional de HO. Seja ele técnico, engenheiro, higienista ocupacional, etc. Isso aí é o básico. Os conceitos principais que eu falaria, o pessoal tem que saber o que é média, o que é mediana, o que é uma média, o que é uma média ponderada, o que é desenho padrão. Essas coisas aí têm que estar no seu dia a dia, porque, senão, encalacra tudo. E aí, na hora que se for falar de tratamento estatístico avançado, aí é outra história. Mas, se a gente não souber nem o beabá, é complicado. E é uma frase que eu comecei a falar ultimamente, e eu acho que a gente até já falou nas nossas reuniões, que é a questão de fazer o básico bem feito. Hoje, o que eu vejo? Na área de HO, tem muita gente, às vezes, querendo partir lá para o tratamento estatístico avançado, etc., mas não faz nem o básico bem feito, que é entender esses conceitos básicos, aplicar na rotina. Então, começa por isso aí, que eu acho que é o principal, que deve ser tema que vocês prepararam aí, para a gente falar ao longo do dia, desses conceitos mais básicos que estão presentes, realmente, todo santo dia, durante um tratamento de dados, depois que você recebe os resultados do laboratório. Leandro, você falou muito bem, que é algo que você usa na rotina, né? Eu diria que as pessoas, não é que não usam estatística, porque não tem como fugir disso, sabe? Porque quando a gente pega até o conceito básico de amostra, você já entra na área de estatística. Mesmo que seja amostra física mesmo, você está coletando uma amostra, você não está coletando todo o ar. Então, não é que as pessoas não usam estatística, você tem que usar. Agora, quando você usa de forma inadequada, não usa todos os conceitos, não aplica isso de maneira adequada mesmo, aí que vem uma série de complicações. Então, eu enxergo assim que é um jeito que não tem como fugir mesmo, não. Então, tem que estudar, tem que aplicar pelo menos o mínimo necessário para tirar conclusões mais certas, né? De acordo com a exposição. E aí, eu queria que você falasse para a gente qual a importância mesmo de usar na parte de HO. Ah, Gabi, você levantou um tema aí muito bacana, que eu não tinha falado realmente, que é o conceito, a diferença entre amostra e população, né? E o pessoal tem que entrar isso na cabeça deles. E aí, talvez foi um... Eu não consegui pensar isso, mas eu acho que é a grande questão que o pessoal também não tem. Essa ideia geral, porque... Como que a estatística realmente está no dia a dia de todo mundo, né, Gabi? Porque qual que seria a melhor forma, tipo, a forma absurdamente correta, que você teria os dados perfeitos para você estudar uma exposição de trabalhadores? Seria amostrar todo mundo que está exposto durante todos os dias. Essa é a forma, tipo assim, perfeita. Você não vai ter dúvidas sobre a exposição desse trabalhador. Imagina lá, você está lá com todo mundo, todo dia, coletando amostra. Você está mostrando a população inteira. Só que isso é inviável. Então, a partir desse momento, igual você falou, que eu tenho essa população, né, que é o conjunto, né, de pessoas que estão ali. E eu tiro uma ou mais pessoas ali para coletar uma amostrinha de parte do ar que ele está ali, intrinsecamente a gente já está falando de estatística. Mas eu acho que talvez isso não caiu a ficha na cabeça de muita gente, Gabi, que é o que eu vejo que é o Zez entrando na sua pergunta aí, que as pessoas têm que entender que, às vezes, quando eles coletaram aquela amostrinha ali, ela tem que representar um todo. E eu acho que, muitas vezes, o pessoal não caiu a ficha realmente entender que é um todo. Uma partezinha que ele coletou em uma amostra, literalmente, ele foi ali e selecionou uma parte. E esse resultado, ele não está representando aquela pessoa ou aquele momento. É uma representatividade de um conjunto de pessoas que estão ali dentro daquele grupo que está sendo amostrado e dentro de N dias, que é onde entra a questão da HO. Porque você vai ter uma partezinha que vai representar uma turma, uma galera, e também a quantidade de dias muito grandes. Então, isso tem que cair na cabeça deles. Eu acho que talvez esse seja o conceito principal que tem que ter na cabeça deles. Que na hora que as pessoas... Ah, é isso. Então, aí começa a ficar mais fácil entender por que a gente tem que ter esses conceitos básicos aí de média, de padrão, ao longo do nosso dia a dia, para a gente entender. Não sei se eu respondi essa pergunta, mais ou menos isso. Não, exatamente. Perfeito, Leandro. E a gente já entra também no conceito de estimativa. Você está fazendo ali uma inferência sobre algo. Você colocou muito bem. Estou coletando tudo. Não tenho certeza daquele dado. Não estou fazendo todas... Estou na porção ideal da estratégia. Mas, assim, é uma estimativa. É uma inferência. Então, a partir do momento que você começa a aplicar bem os conceitos, você consegue ter mais confiabilidade daquele resultado. Acho que você explicou perfeitamente. Ah, legal. Exatamente. E eu falo isso, assim, porque... Eu costumo dar um exemplo até nos treinamentos, nas aulas que a gente tem lá no Método Agarrafácio. É o seguinte. Qual que é a importância da estatística e esse conceito de amostra, né? Imagina só que você vai... Alguém chegou para te vender uma mina de ouro. Aí ele traz um resultado do laboratório e fala assim, olha, eu fiz uma análise dessa mina e tem ouro para caramba lá. O peor de ouro é muito grande. Aí ele mostra lá a comprovação do relatório. Mas é isso. Você tem que se perguntar. E as pessoas têm que se perguntar também. Mas e aí? Tá, como é que você coletou essa amostra? Como que foi feito? Ah, não. Eu fui ali na beiradinha do chão ali, raspei a terrinha que estava ali e mandei analisar. Ah, então você tem um resultado de um buraquinho. Será que na hora que eu começar a aprofundar e começar a cavar, como que está isso ao longo do tempo? Você compraria uma mina dessa? É esse conceito que a gente tem que estar na HO também, porque não é tudo. É mais ou menos isso se a gente tentar exemplificar, trazer para o mundo real do pessoal também um pouquinho disso aí. Só para deixar um exemplo mais absurdo ainda, Leandro, é igual, se alguém está vendo a partida de futebol, você vai ver os dez primeiros minutos da partida e achar que o resultado ali já é o resultado final? Ou você tem que ver a partida inteira para saber realmente o resultado final? É, se a gente pode ter um bom exemplo, que foi a final da Libertadores, que o meu Mengão ganhou lá. Se a gente tivesse visto só o primeiro tempo, a gente ia achar que o Flamengo ia ter tomado um baile, mas no final do jogo a gente saiu com o caneco de lá em 2019. É um ótimo exemplo mesmo, Rodrigo. Ainda nesse assunto, a gente entende então que é inviável medir toda uma população, também é inviável medir todo o tempo, né? E aí o que a gente faz é uma amostra estatística para inferir sobre uma população. Mas é muito comum as pessoas errarem nisso, né, Leandro? E quais são as consequências aí do uso inadequado desse conceito de amostra, de amostragem? Qual que é a consequência disso? Douglas, eu acho que é outro conceito que a gente tem que ter aqui, que ele, infelizmente, na hora que a gente está em termos laboratoriais, gera muita confusão. O termo de amostra para a gente, de laboratório, e o termo de amostra estatística, infelizmente, é o mesmo nome, né? E aí as pessoas tendem a confundir muito isso. E esse eu acho que é o principal erro. E ele ocorre, por exemplo, quando... Vamos trazer um exemplo prático. O etanol. Se a gente for mostrar o etanol lá com um tubo de carbono ativo, 22601, né, de normal, de 50%, se você fizer o cálculo ali, você vai chegar no máximo que dá para coletar, 50 minutos num amostrador desse. Isso, um tubinho, é uma amostra para o laboratório. Porém, em termos estatísticos, isso também é uma amostra. Mas a grande questão que a gente tem que pensar, esta amostra é representativa? Eu poderia ter, tentando trazer de uma forma assim, coletar mais amostras de laboratório ali, para ter uma amostra geral, que é o conjunto das pequenas amostras do laboratório, mais representativo. Então, as pessoas têm que pensar isso, porque, às vezes, elas ficam olhando muito a questão de... Ah, mas eu fiz o que o método me mandou, coletei a minha amostra conforme o método. Mas, em termos de HO, a gente tem que pensar quando a gente fala amostra, é amostra estatística. E existem várias formas de coletar essas amostras. Então, se eu não consigo cobrir a jornada inteira, eu preciso de várias amostrinhas de laboratório, porque, senão, o que acontece? Eu quis fazer essa introdução, vamos supor, essa questão do etanol. Eu fui ali e coletei os 50 primeiros minutos, ou os 50 minutos da exposição do trabalhador, e peguei um momento que ele não tem exposição alguma ao etanol. O que vai acontecer? Eu vou inferir, a minha conclusão vai ser, ah, esse trabalhador não está exposto ao etanol. Por quê? Eu peguei 50 minutos. Porém, se a gente for acompanhar o restante da jornada de trabalho dele, o que a gente vai perceber? Não. Determinados momentos ele tem uma exposição maior, determinados momentos ele tem outras exposições, e aí a gente tem que lembrar a base do limite. Quando eu estou falando do limite do tipo média ponderada no tempo, que é o exemplo do etanol na nossa NR15, no anexo 11, eu tenho que considerar a jornada. E às vezes minha conclusão sai totalmente distorcida por eu ter uma amostra estatística que não é representativa, apesar de eu ter uma amostra de laboratório. Então, igual eu falei, eu coletei essa amostra no momento em que, por exemplo, não é que ele não tem exposição, ou a exposição é muito baixa. Beleza? Se eu tomar essa amostrinha de laboratório como a minha amostra da jornada de trabalho, a minha amostra, em termos amostrais, ela não é representativa. E eu estou concluindo errado. Às vezes ele tem depois exposições que são altas, que podem, sim, descumprir o limite de exposição ocupacional, e, consequentemente, você vai concluir errado. E aí, às vezes, eu já vi muito acontecer, e falo assim, ah, mas o laboratório deveria ter me informado disso, ah, o resultado do laboratório é outra coisa. Uma coisa, de novo, é o resultado da amostra do laboratório, outra coisa é o resultado que você vai concluir. Uma é a amostra de laboratório, a outra é a amostra estatística, né? Então, gera um pouco dessa confusão, e as pessoas tendem a realmente não ficar claro isso, e aí acontecem esses erros que, por exemplo, eu citei aqui. E aí, Leandro, existem erros intrínsecos mesmo, né? Então, se você abordou durante um dia, já vai ter uma série de flutuações. Se você pega aí também entre vários dias, né, de um dia para o outro, também vão ter diferença de flutuações. Então, às vezes, a pessoa tira a conclusão para o ano inteiro, não sei, através de uma amostra de um dia, num pedacinho daquele dia. Então, vai gerar consequências até legais também, né? Como você vai reportar isso depois? Você vai ter uma conclusão que a disposição do trabalhador está baixa, sendo que pode ser que não esteja? E uma série de consequências que a gente já conhece nessa área, né? E aí, consequências que, igual você falou, Gabi, pode ser. Igual eu dei o exemplo de insalubridade, eu posso concluir que ele não tem direito adicional de insalubridade, eu tenho direito adicional de insalubridade, ou eu posso concluir que ele não necessita de proteção, ou pregressão, ou nenhum controle, ou eu dou controle demais. Então, no final das contas, se a gente for olhar isso, Gabi, é impacto financeiro. Eu acho que falta um pouquinho o pessoal da HO e da área de SST entender que todas as decisões que ele toma refletem em impacto financeiro. Talvez a gente sair dessa definição holística que a gente tem, que HO é prevenir a saúde do trabalhador, etc. Talvez a forma mais assertiva de tratar HO é dinheiro. Então, por exemplo, isso pode impactar na questão dos exames. Os exames periódicos que o trabalhador vai fazer. Então, se eu não tiver uma amostra representativa, e aí eu concluo que, por exemplo, que as exposições desse trabalhador são significativas. Então, aí vai na hora que chegando o PCMSO no programa de controle médico, o médico vai pegar e diz que isso aqui eu não preciso fazer acompanhamento médico desse trabalhador, as exposições são significantes. E aí gera uma bola de neve. Ou ao contrário também, às vezes eu tenho um período ali que gerou uma concentração alta, e aí fala assim, opa, para tudo, tem que acompanhar esse trabalhador, tem que ter exame de rotina toda hora e tal. E isso aí gera um impacto financeiro lá na ponta, que é a empresa. E aí eu quis trazer esse exemplo claro da questão do dinheiro relacionado a exames, que, por exemplo, durante toda a minha carreira e experiência que eu tenho, eu não vejo empresas terem problemas para liberar a verba para fazer exame de acompanhamento biológico. mas tem problemas de liberar dinheiro para fazer mais amostras ou ter uma confiabilidade estatística. E isso, aproveitar isso que a gente está falando de estatística, se a gente tiver bons dados, bons tratamentos desses estatísticos, isso vai impactar talvez uma redução de exames. Então, dá para organizar isso. É complicado? É, não vai ser fácil. Não é algo assim, da noite para o dia, que às vezes você vai rearranjar lá e você vai tirar orçamento de uma área e vai jogar para a área de cá. Mas essa é a importância, essa é a conclusão, porque a gente tem que olhar para a higiene ocupacional, igual eu estou falando, não na visão holística, só de prevenir o trabalhador. É como o empregador pode ver que isso aqui vai gerar resultado financeiro para ele. porque essa é a língua da maioria dos empresários. Se a gente for nesse negócio holístico, ah, tem que prevenir os trabalhadores. Tá, mas o cara vai prevenir, igual a gente já falou em outros podcasts. Se você falar para o empresário que tem que comprar respirador, tem que comprar EPI, etc., os caras não negam dinheiro. Mas aí, até para definir um respirador, de novo, se eu não tiver uma amostra que seja confiável, às vezes eu estou gastando dinheiro com um respirador que não tem necessidade, e aí eu tenho que implementar um programa de proteção respiratória. Olha o impacto. Então, assim, a partir do momento que eu acho que as pessoas entenderem e esse tema que vocês trouxeram é sensacional de estatística, isso muda o conceito das pessoas realmente olharem para dentro e falarem assim, gente, será que eu não entender o básico de estatística, não está gerando impactos nas minhas conclusões e, consequentemente, acarretando mais gastos para a empresa ou menos gastos, ou a empresa está gerando um passivo trabalhista gigantesco lá na frente, que passivo trabalhista, uma hora, a empresa vai pagar. Ela vai pagar. Então, é bom a gente ter isso daí, compreender isso, porque o impacto que a gente gera é muito grande. É muito grande. Fora a produtividade e tal, isso aí é difícil de medir, mas mede o que está saindo do bolso ou o que vai deixar de problema lá na frente e vai sair do bolso do empresário. Você pega essa preocupação, você começa a levar bem a sério mesmo, como você pautou, você pensa até na escolha da sua bomba, vai ter impacto na confiabilidade da sua amostragem, do resultado. O método do laboratório, como que isso é feito no laboratório, o controle de qualidade que é feito no laboratório, vai gerar erro também dependendo de como isso é feito. Então, isso também vai afetar na confiabilidade do seu resultado, nas conclusões futuras. Então, tem uma série de processos, como que você vai calibrar a sua bomba, se você está fazendo a eferição da vazão de forma correta, isso vai impactar também na confiabilidade do resultado. E outros erros também, ambientais mesmo, que a gente não tem controle nenhum, concentração atmosférica, temperatura, às vezes as pessoas não controlam. Então, assim, tem uma série de fatores, é algo assim que é tão complexo, mas que você não entende nem o básico, você não consegue nem avançar, porque são muitas influências que tem nessa confiabilidade mesmo dos resultados. É legal você falar do laboratório, porque muitos erros, assim, o laboratório também tem os erros já associados, então, nosso limite de quantificação, ele leva em conta vários estudos estatísticos e vários erros. E tem situações que, quando chega no laboratório alguma amostra que não está no modo normal dela, está sobrecarregada, ou teve alguma outra situação, isso vai se aplicar no erro também da avaliação. E a gente coloca. Então, tem situações que a coleta, você pode ter feito, que vai avacalhar todos os seus estudos estatísticos. A gente teve uma situação, uma empresa que realmente faz estudos estatísticos, faz todo o acompanhamento das avaliações dela, e teve um caso que fugiu da curva. Ela teve um ponto que trouxe problemas nela, por causa dessas situações. Você lembra mais desse caso? Não lembro, Leandro. Eu acho que foi uma... Foi a mineradora, não foi? De sílica? Você está falando? Acho que foi um benzeno, não? Não, acho que foi sílica. Acho que foi sílica. De uma operação ali que teve... Eu lembro desse caso também, que deve ter sido parecido, dessa sílica. E realmente foi muito interessante, porque eles trocaram método, isso é a importância do método, para um método mais confiável, para a sílica. E aí o resultado final que eles esperavam era ter uma maior assertividade, porque antes estavam encontrando muita sílica. e depois que mudou, realmente viu que, opa, peraí, esse método aqui é mais confiável, tem menos interferência. Mas teve um, o GHE, que teve uma ou duas amostras que deram sílica. E isso é totalmente possível. O que a gente tem que fazer é o tratamento estatístico desses dados. Igual, imagina só, se você tivesse só uma amostra presa de GHE. Uma não ia dar sílica. Imagina, aí você pega a que não deu sílica, você podia concluir errado. E a outra deu sílica. Então, a gente precisa ter esse tratamento estatístico realmente para ter a confiabilidade. E esse outro ponto do laboratório também, Rodrigo, é que é interessante até a gente debater um pouco aqui. Porque a gente vê ainda essa falta de preparo dos profissionais ao contratar laboratórios, que às vezes não prezar tanto pela questão da qualidade dos resultados do laboratório. Porque, o que acontece? Agora, tudo que a Gabi falou aqui antes, se a gente tiver um dado de um laboratório que ele não é confiável, os resultados que ele entrega não são confiáveis, não tem rastreadibilidade, quem vai ser impactado na conclusão são vocês. São quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui. E aí, o que acontece? Ele não tendo um resultado que é confiável e concluindo errado é custo, ameaça a carreira. Então, às vezes, a gente vê aí questões de o pessoal pautar muito a questão de preço, eu quero reduzir preço, eu quero reduzir, com essa questão da pandemia, o Douglas que está lidando com muitos clientes novos aí, você está recebendo bastante solicitações de empresas, às vezes, que trabalham com laboratórios de excelência, que têm bons resultados, que têm bons controles, e agora a gente precisa reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Mas o questionamento que as empresas têm que ter é, beleza, você vai reduzir o custo da sua análise, você vai para um laboratório de qualidade inferior, que os resultados deles não são tão confiáveis. Beleza, será que isso aí talvez não vai aumentar seu custo no longo prazo? Porque pode ser, porque realmente são questões que realmente vão refletir lá na frente e a gente teve casos também de clientes que, por exemplo, que saíram de laboratórios porque tiveram alguns resultados, que foram estranhos, e ao questionar os laboratórios, eles mudavam os parâmetros, ah, não, detectamos tal erro. Aí questionavam de novo no mesmo relatório, ah, não, teve tal erro. Parece que foi algo fabricado ali que era só mudar um dado. É algo muito, muito preocupante quando eu vejo isso, e aí eu falo aqui como um químico, como um higienista ocupacional, de só de você questionar o laboratório e ele virar e falar, ah, não, estava errado mesmo, isso aqui lá. Pô, ele está te liberando um relatório que você está usando para basear as suas informações e na hora que você pega aquilo ali, você tem o primeiro questionamento e ele altera. Você questiona mais uma coisa, ele altera de novo. Você questiona de novo, ele altera de novo. Qual que é a confiabilidade desse resultado? Você vai confiar nisso daí para ter seu parâmetro? Lembrando que às vezes a gente tem poucas amostras de tudo que a gente falou aqui, a gente tem pouca amostra, tem pouco resultado e você tem que tomar uma decisão dessa população no todo em vários dias. Então, é um caso sério que as pessoas têm que pensar realmente até que ponto laboratórios mais baratos de menor qualidade, e qualidade é muito intangível, é difícil a gente medir isso, não vai gerar, na verdade, um aumento de custo, porque a conta vem, gente, a conta vem, não existe amostra de graça. É, Leandro, qualidade é intangível, mas o controle de qualidade, igual você falou de questionar, questionar o laboratório sobre como é feito o controle de qualidade, eu acho que isso já é algo que você consegue ter uma percepção boa para medir isso, como que isso é feito. Se você puder explicar para a gente um pouquinho como que é a questão do controle de qualidade na Analytics Brasil. Ah, show de bola, Gabi, vamos tratar disso aí, que isso é muito importante para as pessoas entenderem. Por exemplo, nós somos um laboratório acreditado pela AIA, e a AIA tem várias exigências, inclusive estatística, então, a estatística está presente dentro dos laboratórios também, porque também a gente não analisa a sua amostra como um todo, a gente analisa uma amostra da sua amostra, então, se a gente pegar desse conceito aí. Então, o que acontece? O que são os controles da Analytics? Então, vamos desenhar um processo dentro de um laboratório, porque às vezes fica uma caixinha preta na cabeça do pessoal aqui. O que acontece dentro de um laboratório? Sua amostra chega e ela entra no setor de recebimento, e aí depois ela vai para o setor de preparo. Ali, ou durante todo esse processo, pode haver contaminação dentro do laboratório, então, a gente tem que ter alguns controles para garantir que nós não contaminamos a sua amostra. Então, aí estão chamados os brancos de laboratório. Então, a Analytics utiliza vários tipos de branco, desde brancos de laboratório, brancos de amostrador. O que são esses brancos? São amostras que nunca foram utilizadas, etc. Ela é branca porque ela não deveria dar nada quando for analisada. Então, para cada grupo de amostras que chega, em um grupo delimitado, 20 amostras tem esses brancos. Então, tem o branco do laboratório, o branco dos reagentes que a gente usa, o branco do amostrador, o branco de meio que a gente utiliza ali para se houver alguma contaminação no preparo. E aí, beleza, essa parte de brancos. E aí, a gente tem também as amostras que a gente chama de amostra contaminadas. A gente contamina elas propositalmente com a quantidade conhecida para a gente verificar se está certa a nossa análise. Então, a gente roda duas amostras de contaminação, contaminadas próprias. Então, para cada um desses brancos são dois brancos para cada um deles. Então, duas amostras contaminadas para cada faixa que a gente quer testar. Então, são geralmente quatro faixas de concentrações que a gente coloca. A gente faz controle da curva de calibração do equipamento. Então, a gente verifica dois pontos da curva de calibração para ver se eles estão ok também. E esses pontos são verificados a cada 20 amostras para saber se ainda está rodando ok. E, deixa eu ver, tem uma verificação também do padrão que a gente é utilizado para calibração. Então, por exemplo, a gente faz as checagens da curva se foi preparado o padrão de calibração certo com duas fontes diferentes de padrões. Ou seja, a gente tem os padrões nossos lá. Então, faz um de um padrão e outro de outro padrão para saber se não teve um problema com um do padrão ou outro na hora de fazer a calibração e a gente pegar. O que eu me lembro de cabeça agora são alguns desses. está o HB fora todas as verificações e checklists que a gente tem dentro do laboratório. Leandro, eu achei interessante que a gente tocou muito na questão financeira. E, realmente, avaliar uma situação ideal onde você analisa todo mundo todo o tempo é inviável tecnicamente e financeiramente. Mas, sabendo disso, quais são as estratégias que a gente pode tomar na prática para reduzir esse custo e ainda ter um resultado confiável? A melhor maneira, Douglas, é ter amostras representativas. E o que é ter amostras representativas? E aí, a gente está falando de agentes, não amostras de laboratório, e aí é do conceito estatístico. São vários períodos no tempo que são representativos. Então, quando a gente trata de agentes químicos, influência de temperatura existem e etc. Então, o que a gente tem que fazer? é ter mais amostras. Quantas, Leandro? Aí é seu julgamento profissional, tá, Douglas? Cada um tem que ter o seu julgamento. A recomendação da AIA é entre 6 e 7 amostras e não precisa ser de uma vez. É ao longo do tempo. Ou seja, durante um ano, etc., ou dois anos, dependendo da sua campanha. Mas é ter uma quantidade mais ou menos representativa. E aí, todo mundo que der está nos ouvindo, mas o Leandro é doido, está falando para coletar várias amostras, não sei o que lá, ele fala assim, pense bem, você tem que fazer um rearranjo de dinheiro, de orçamento dentro da sua empresa. Vai ser difícil? Vai, mas é para isso que você é pago. Imagina só, o nosso papel é controlar risco. Então, se a gente tiver mais representatividade, a gente controla melhor os riscos. Controlando melhor os riscos, a gente vai ter o quê? menos exames. Por quê? A nossa ideia é jogar todo mundo pelo menos para baixo do nível de ação. E aí, eu joguei para baixo de nível de ação, acompanhamento, exames periódicos, diminui. Então, você consegue rearranjar isso, às vezes investir em programas de controle. Então, as pessoas têm que pensar isso, é ter amostras confiáveis. Às vezes vai ser duas, às vezes vai ser três, vai depender de cada um. Mas, com certeza, não é uma. E, por exemplo, como que a gente faz na prática para selecionar um empregador ao qual a gente vai avaliar? Como quais são essas estratégias que a gente pode tomar para garantir que ainda vou ter confiabilidade estatística na minha amostra? Isso é legal o que você está falando. Então, existem dentro da estratégia de amostragem algumas coisas que a gente pode usar. Existe o conceito da AIA, que é lá de 1970 e lá vai bolinha, que é o exposto de maior risco. Então, o que você vai enxergar? AIA é uma amostragem que a gente chama de enviesada, ela não é aleatória. Então, eu vou analisar o ambiente e vou ver, o José é o cara que é o exposto de maior risco naquele ambiente. Então, eu vou coletar propositalmente a minha amostra nele. Por quê? Se eu coletar a minha amostra nele, eu tenho uma confiabilidade de 90% que as exposições estarão, dos demais daquele grupo, estarão abaixo do limite de exposição ocupacional. E para isso que a gente entrou no conceito lá de nível de ação, para a gente trabalhar com o exposto de maior risco. Por isso que a gente tem que trazer as exposições para baixo do nível de ação quando a gente trabalha com o exposto de maior risco. Quer dizer o quê? Se as exposições estiverem abaixo da metade do limite de exposição ocupacional e o pessoal que já é mais avançado de estatística, eu sei que o limite de ação tem N outras variáveis. Mas não vamos entrar nesse tópico aqui, senão vai dar nó na cabeça do pessoal. Vamos manter o que está escrito na NR9. Então, nível de ação é metade do limite. Se eu mantiver as exposições abaixo de metade do limite de exposição ocupacional para o exposto de maior risco, eu tenho uma confiabilidade de 90% que em dia típico as exposições daqueles trabalhadores que fazem parte do grupo também estão abaixo do limite de exposição ocupacional. É essa a ideia. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do exposto de maior risco e a confiabilidade dessa amostra. E se eu coletei essa amostra que não é um dia típico? E se teve N fatores? Então, até para a gente tratar de exposto de maior risco, seria interessante ter mais amostras. Então, geralmente, eu falo que exposto de maior risco é a conclusão do dia. É a conclusão para aquele dia, mas a gente pode transpor isso, sim, para longo prazo, mas com parcimônio, com cuidado. A melhor estratégia de todas, que é a mais cara, é essa da AIA. Então, você vai selecionar aleatoriamente os trabalhadores e os dias também aleatórios e coletrar entre 6 e 7 amostras. Como que faz isso? Por exemplo, você tem 10 pessoas num grupo, você coloca o número, coloca o nome dos 10 dentro de um saquinho do papel. E aí, você vai lá, sacode e tira o nome. Ah, hoje é o Zé. Então, eu vou lá. E detalhe, o dia também foi sorteado. Ou seja, você numerou todos os dias do ano e sorteou. Ah, hoje é dia de fazer a amostragem. Então, é por meio de sorteios. É a forma melhor para justamente a gente não ter dados enviesados, dados que são direcionados a um determinado resultado. Então, quando a gente fala de 6 a 7 amostras, entra aí um tratamento estatístico um pouco mais complexo, diferente do exposto de maior risco, que aí é direto aquele resultado que está ali, você vai levar a conclusão sobre a exposição. É o resultado do exposto de maior risco mesmo. Nos outros, você vai ter que trabalhar com planilhas e tratamento mesmo de dados, que é aquela parte mais complexa que a gente começou a falar no início desse podcast. E tem um ponto bem interessante que a gente viu quando eu vi na aula do Ivo Mário e da Júlia, do Mezzone, é que na parte de físicos, isso não se aplica tão bem dependendo da situação. Porque tem o caso de caminhões em que se vai medir vibração, o peso do motorista faz diferença. Então, tem muitos casos que a pessoa vai não, vai fazer avaliação, vai pegar um funcionário, esse é o funcionário mais pesado, pega um caminhão mais novo. Então, assim, são coisas que também tem que levar em conta. Você tem que fazer um... São situações que não dá para você fazer um caso que vai ser representativo. É, não tem situações igual a ergonomia também. Ergonomia, não dá para trabalhar com GHR. Por exemplo, eu e o Douglas. Pô, eu tenho 1,97m, o Douglas tem um único que é o Douglas. 1,68m. É, então vai falar que a mesa, a minha cadeira é igual a do Douglas. Vamos fazer um grupo homogêneo meu e do Douglas. pô, para a ergonomia? Não dá, né? Então, assim, imagina se a gente estivesse fazendo uma atividade ali, como se diz, uma atividade mais braçal e etc., numa mesa de trabalho. Se a gente for fazer um grupo ali, a mesa ia ficar alta para o Douglas e baixa para mim. Então, não resolveu o problema, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que é o problema que eu tenho, porque a maioria do mobiliário de tudo é feito para a média, né? Que aí atende o Douglas. Só que eu, com os meus 1,97m, eu me estrepo na brincadeira, cara, meu joelho fica pegando nas mesas, as cadeiras são baixas, etc. Então, a gente tem que ter cuidado com essa média, que aí é o conceito de desvio padrão, né? Então, desvio padrão, vai ter gente que vai sair fora. Então, igual você falou, vibração, ergonomia, é um negócio complicado de trabalhar com GHE e até porque, por exemplo, vibração de corpo inteiro em veículos. As manutenções estão ok, um veículo é igual ao outro, se tem um de amortecimento que um está igual ao outro, às vezes um motorista já sentou o chinelo no caminhão lá, ferrou com os amortecedores deducuros, então, é complicado, quase. Eu não sou especialista de vibração, eu estou replicando o que eu ouço dos outros, é meio que vibração, você tem que trabalhar caso a caso, pelo que eu ouvi o povo falando. Leandro, você falou da questão do sorteio, para a amostragem aleatória de GHE, é interessante pautar também que o manual da NIOSH ele apresenta algumas tabelas, então, é possível utilizar isso também para a seleção de quais trabalhadores amostrar, e ele te dá até 90% de confiança, você coloca um número para cada trabalhador e vai lá nas tabelas selecionando eles, então, dá 90% de confiança de que pelo menos um do trabalhador mais expostos estejam presentes nessa amostra parcial que foi determinada, então, vale a pena também lançar a mão desse recurso que a gente tem aí. É, como diz, essa tabela é sensacional, ela é bem antiga mesmo, já é válida, vocês podem usar muito ela, ela é muito legal, é um recurso um pouco mais avançado, você tem mais confiabilidade, e cada um adequa à sua realidade, o papelzinho dentro da Kombuca também funciona, a tabela sensacional, cada um tem que fazer a sua realidade, mas essa tabela é muito boa mesmo para o pessoal conhecer, é procurar o Manual de Estratégia de Mostrado do NIOSH, que está disponível, acho que no site da BHO, que é traduzido ainda para português. Leandro, você também lançou mão aí do conceito que a gente não havia falado hoje ainda, que era o conceito de nível de ação. você pode explicar para a gente, para o pessoal de casa, um pouco mais sobre o nível de ação? O nível de ação, Douglas, é aquele famoso coeficiente da engenharia do negócio dar errado, né, então assim, você faz um cálculo ali, você vai assim, deixa eu dar um reforço aqui, porque vai que eu calculei errado. Então a ideia do nível de ação é isso, é, e aí tem N partes estatísticas para o nível de ação ser meio, vai depender da dispersão dos dados no grupo, do perfil, como esses dados comportam estatisticamente, e também da interferência da, como se diz, da precisão dos seus equipamentos. Então são os três fatores que determinam o nível de ação. Então é meio que assim, igual eu falei, quando você tem um exposto de maior risco, você vai tomar uma decisão a partir de um, que é o cara que está mais exposto no seu julgamento, para um grupo. Então tem esse coeficiente aí e fala, será que eu estou acertando? Então vamos garantir que se as exposições estiverem abaixo de meio, eu tenho uma chance grande de que o resto está ok também. Então é meio que isso. Então se eu garantir que se eu medir no exposto de maior risco, que é o cara que eu identifiquei ali no ambiente, eu vou lá e faço a medição nele. Ah, está ruim. Então eu entro com medidas de controle, abaixo as exposições para que fiquem abaixo de meio, metade do limite de disposição, que aí eu tenho uma maior confiabilidade que os demais que estão ali também estarão expostos abaixo do limite de disposição. É meio que isso, é o coeficiente de arriscar. Então se eu estiver errando, eu vou diminuir esse negócio aqui que eu garanto, eu tenho uma maior garantia que o pessoal vai ficar o restante, como eu estou tomando a decisão de novo, com uma pessoa para o restante da população, eu ponho ali o meu coeficiente do erro ali para que eu não erre tanto no final das contas. A gente falou no início também sobre a representatividade da amostra durante um dia. Aí você pode coletar uma amostra completa durante jornada de oito horas, como exemplo, ou amostras consecutivas até pegar o intervalo total. Pode coletar também várias amostras, mas pegando um intervalo parcial só, ou uma medição de amostragem aleatória. Aí também tem uma recomendação até da NIOSH de coletar pelo menos setenta, setenta e cinco por cento da jornada do período total. Setenta e oitenta por cento da jornada total. Aí é bom também o pessoal ficar atento a isso para garantir também representatividade durante o dia. Exatamente. É só para isso, o pessoal às vezes pergunta por que que veio setenta e cinco por cento? Então eu acho que é por setenta e cinco por cento a metade entre setenta e oitenta se você considerar oito horas dá seis horas no prévio. Então a ideia é essa. Então, se eu coletei setenta e cinco por cento da jornada, a tendência é que eu tenha um resultado representativo, né Gabi? Assim, só se eu for uma jornada muito maluca que no restante dos vinte e cinco por cento isso aí não é representativo. E o pessoal tem que ficar atento a isso, porque se a jornada for muito louca, às vezes não é setenta e cinco por cento, você tem que coletar mais tempo ainda para ter uma amostra mais representativa da jornada desse trabalhador. Leandro, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma exposição que ela é de curta duração, a melhor estratégia a se tomar aí é trabalhar ainda com a aleatoriedade, ou seja, coletar no momento aleatório ou realmente coletar no momento que eu sei que está havendo exposição? Eu estou viciando meu dado a fazer isso? Então, a melhor maneira que a gente teria para ver essas questões de exposição de curta duração é se a gente tivesse um amostrador mágico que coletasse a jornada inteira e nos desse um gráfico, como se fosse um histograma da dosimetria de ruído. Porém, a gente não tem isso para todos os agentes. Então, quando a gente está falando de exposições de curta duração, a gente tem que ir no foco mesmo, é enviesar o dado mesmo, porque eu quero olhar aqueles momentos mais críticos. Então, eu faço um julgamento profissional dentro da jornada desse trabalhador e foco naqueles momentos em que eu julguei as exposições serem bem significativas e realmente gerarem exposições que podem causar danos de curta duração, que são aquelas em que eu espero que haja concentrações maiores em um curto espaço de tempo. Vale a recomendação também, de coletar pelo menos três medições, quando possível, se consegue diminuir os erros também quem conseguir fazer dessa forma. Isso é legal, Gabi, porque a gente falando agora em termos estatísticos é se você tem uma amostra, a sua incerteza do resultado é infinito. Então, você não sabe se aquele resultado é verdade ou não. quando você tem duas, isso já cai um pouco, três já está melhorando bastante. Então, assim, a gente fala, pô, pelo menos tenta três aí porque você vai ter uma confiabilidade bem maior e bem melhor. Bacana. Acho que a gente já pode ir finalizando por aqui. Alguém quer comentar mais algum tópico? Acho que não, acho que a gente já pegou bastante aqui. Acho que já vai fazer muita gente pensar no que está fazendo no dia a dia, como que, se tudo que ele já fez se realmente é estatisticamente confiável, porque, assim, assusta quando você vai escutando esse tipo de informação. Com certeza. E aí, qual que vai ser a hashtag desse episódio? Quem que é bom de hashtag aí? Vamos colocar exposto de maior risco? É EMR? Então, vamos lá, hashtag EMR. Então, quem chegou até o final aqui e escutou a gente, ouviu essa hashtag, comenta aí. Lógico, quem está no Facebook, nas outras plataformas, Spotify, Deezer e todos, que esse podcast está disponível, vocês não vão conseguir, mas, pessoal do YouTube, comenta aí, hashtag EMR, para a gente saber se você ficou até o final aqui com a gente, que isso é muito importante para a gente saber se valeu a pena, está valendo a pena a gente produzir esses conteúdos para vocês. A gente vai ficando por aqui então, gente, muito obrigado, continue seguindo a gente no Spotify, Deezer, na Apple, no YouTube, no Facebook, no Instagram, a gente está praticamente em todo lugar agora, gente, estou cansando da nossa cara aí. E, pessoal do YouTube, né, Douglas, não pode esquecer de dar o like para a gente aqui, é muito importante e se inscrever no canal, tá? Eu tenho um quadradinho escrito aí, vermelho, se você não está inscrito, clica aí, inscrever-se e ativar o sininho que você vai receber notificações toda vez que tiver um conteúdo novo e importante aqui para você. É isso aí, deixa para a gente também um comentário aí se você está gostando do conteúdo, se você queria ouvir a gente falando de algum assunto em específico, a gente está aberto à sugestão. E como vocês estão realizando as coletas de vocês hoje? A gente queria saber também, né? entender como é que o pessoal está fazendo para a gente poder ainda melhorar o nosso conteúdo para vocês. Exatamente, é isso aí. Ficamos por aqui, continue respirando. Até a próxima. Até mais, gente. Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau.